E aí meus amigos, hoje nós vamos aprender a remover a tampa da lavadora CWE 15A, lavadora Conso 15kg, galera para remover a tampa é bem simples, a gente vai levantar a tampa e do lado esquerdo que ela solta, alguns modelos da lavadora é do lado direito, lavadora Conso e Brastemp, porém esse modelo de 15kg é do lado esquerdo. Aqui galera, a gente vai fazer uma força, puxando aqui para cima galera, tomar cuidado quando a gente puxar, não fazer muita força e quebrar o outro lado lá, porque tem que soltar e já travar um pouco. A gente pode bater um lubrificante aqui galera, essa peça branca, tem uma pecinha branca aqui ó, é desse lado que a tampa solta, pode olhar do outro lado, que é da mesma cor o pino, que entra no gabinete, na capa, e desse lado não, já é outra cor. Então galera, é desse lado esquerdo que a lavadora solta a tampa. Vamos bater um lubrificante, para ficar mais fácil para sair. Galera, aqui é um pouco difícil para enfiar uma chave para fazer a alavanca, então a gente puxa para cima aqui galera, vamos firmar a mão aqui, porque quando ela soltar, ela não subir direto ó, só puxar para cima, aí galera, a gente puxa ela e segura nessa direção, ela não pode subir muito não, senão ela quebra o canto lá, agora puxa para o lado esquerdo, ela já solta, tá vendo galera ó, ela fica encaixada nessa posição. E esse pino branco, ele fica sempre com essa aba para baixo ó, se deixar ele assim galera ó, essa parte redonda não pode ficar para cima não, tem que ser para baixo. Para encaixar ó, é só encaixar o lado direito lá, empurrar até o final, deixar essa parte prática, para cima, não deixar essa aba para cima, deixar a aba para baixo e apertar ó. Apertou para baixo, já vai dar um instalo, porque já encaixou. Dá a dica para os amigos aí galera, até o próximo vídeo.